Eu acho que aqui é a casa da Stacey. Acho que chegou alguma coisa. Quem está aí? O que é isso? Está fazendo barulho. Vamos abrir. Onde está? Oi, minha querida. Papai, vamos deixar ela aqui? Não, não, não. Por favor. Tá bom. Eita! Oi. Ei, não toque em mim. Deixa eu dormir. Vai embora, vai, vai embora. Hoje é meu primeiro dia de manicure e pedicure. Estou amando. Vamos fazer carinho nele. O quê? Não. A gente precisa comprar comidas e brinquedos. Ah, tá bom. Nossa. Ter um gato dá muito trabalho. Papai, olhe. Vamos comprar uma coleira. Tá bom. Essa é ótima. Papai, vamos levar essa roupinha. Hã? Quanto? Por favor. Consegui. Brinquedos. Vamos levar esse. Ai, meu Deus. Isso tá ficando muito caro. Essa casinha também. Chega. Essa é a última coisa que a gente compra hoje. Tá bom, tá bom. E aqui tá o vestido. Uau, como você está linda. Uau, como você está linda. Eu sou um gato! Eu sou um gato!